É nem na veia para você, eu sou a professora Meliane, vem comigo. Essa questão do Enem 2020, primeira aplicação, diz o seguinte. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que tem um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos, à base do poli-sacarídeo celulose, são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo à faixa de neutralidade. E aí o aluno já pensou, solução aquosa, intestino, que a gente tem o quilo. Próximo à neutralidade, intestino, que é estômago, o pH é ácido, tá? E o intestino, o pH não é neutro, mas ele é ali 8, 8.5, então isso é próximo à neutralidade. A neutralidade é 7, é o pH da boca. Mas não vai ser na boca, porque aqui tá falando exatamente que esse revestimento é pra evitar que o sabor do medicamento seja percebido. Aí vamos lá. A pergunta é, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Letra A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Absurdo, gente. Vai tomar um remédio pra quê? Se não é pra ser absorvido? Impedir que o fármaco seja salubilizado no intestino? Também não, aí também não vai absorver. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas? Sim. Celulose a gente, inclusive, não digere, porque a digestão da celulose precisa, necessita, da enzima celulase, que quem produz são bactérias e fungos. Alguns animais, como os ruminantes, até têm mutualismo com esses seres vivos que vão produzir celulose pra eles, mas não é nosso caso, tá? Permitir a liberação do princípio ativo pela adição de amilase e salivar? Não, porque não se quer na boca, vai dar gosto ruim. Até porque a boca não é um lugar de absorção, né? Absorção é no intestino, vai pra corrente sanguínea. Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares. Nada a ver, porque o fármaco não é lipídio, aqui é polissacarídeo, celulose e bile, não é? Os artes biliares, eles vão facilitar a digestão de lipídios pela lipase. E aqui é polissacarídeo. Então, é uma questão que vai interrelacionar sistema digestório e conhecimentos de biologia molecular. Se liga aqui no Biologia à Prova. Se liga aqui no Biologia à Prova.